Olha só que visão linda galera, que vista maravilhosa daqui para olhar para lá. Isso porque a gente está na época da estiagem, da seca, não tem nada, quase nada verde por aqui. Tem ali um lago, logo abaixo tem um lago, somente lá está bastante verde, dá até para ver daqui. Aqui ó, ainda bem né galera, porque tem esse lugar aqui que tem bastante água e não seca viu, aqui não seca. E logo abaixo tem um ribeirão, a água está pouca, mas tem um ribeirão. Mas no restante aqui está bastante seco, porque fica no alto também e já tem mais de cinco meses. Está chegando aí praticamente aos seis meses sem chuva aqui na região de Condado do Norte, na região do Norte de Minas. Galera, eu vou aqui mostrar para vocês, eu estou aqui, fui ali procurar uns cocos, estou aqui ó, o pessoal está ali, curtindo ali, comendo coco. A minha netinha está lá, a Gabriela, Gabriela e a gente está aqui na sombra, esperando o sol esfriar um pouquinho para a gente poder ir para casa. Aqui tem muita pedra galera, muita pedra mesmo. Vou mostrar para vocês aqui ó, que legal aqui ó, quer ver? Olha só que beleza. Eu vou lá, eu vou e vocês vêm comigo, para a gente ver de pertinho essa proeza aqui da natureza, né? Essa maravilha da natureza, somente a natureza é capaz de fazer isso aí, que a gente admira muito, porque ela sozinha produz muita coisa, faz bastante coisa aí para poder a gente admirar. Olha só galera, essa pedra. Olha essa pedra, o tipo... Caramba, o espinho da agulha aqui ó, pegou no meu dedo. Não vou perder o foco e vou continuar mostrando para vocês. Olha, ela está aqui, tem um ditado aqui que a gente fala, pessoal, a maioria fala, né? Eu não falo muito porque, às vezes o fim de outro... Não estou acostumado a falar, mas o pessoal que fala muito, está rotelado, né? Rotelado é como se fosse descascando assim, em volta, sabe? E está desse jeito essa pedra ó, um peso desse lá em cima, feito um chapéu. É um chapéu. E aqui ó, parece que tem uma coisa comendo assim, em volta, né? Ruendo. Ó, vem aqui de pertinho. A gente está aqui na natureza. Aproveitar e mostrar. Olha como é que é, ó. Esse, meu Deus, olha a galera. Esse peso todinho sustentado aqui ó, nessa base. E ainda tem bastante mococo que fica aqui ó. Admirando a paisagem. Olha só como é que está. Esse carro lisinho. Tem a teorina deles aqui, ó, novinha. Estava aqui agora há pouco. É que, que beleza, né galera? Eles ficam aqui olhando pra lá, olha que visão que eles têm. Que visão que eles têm, hein galera? Que privilégio, né? É aí, é os mococo. Vou continuar mostrando aqui, galera, pra vocês verem. Aí, galera. Vou continuar filmando, galera. Mas é porque... Tá vendo? Como que é a coisa. Por isso que a gente não pode brincar com essas coisas, né velho? Não pode brincar. E eu estou de chinelo ainda, sandália. A pedra escorregou, ó. Vou deixar aí pra vocês. Ó. Bonita uma coisa dessa, né galera? Muito bem. Muito bem. Muito bem, galera. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Ó. Viva a cor. Olha. O peso. Cê tá louco É muito peso, né? Muito bem aqui em cima Como que é, ó Galera, se preocupa não Machuquei assim, não Só ralou, tirou a perna um pouquinho ali É normal isso aqui pra nós Isso é normal, galera Faz parte Não vou cortar Vou deixar Normal É incrível, né? Tem até um jatai ali, ó Tem até um jatai lá, ó Se você vai direito ele lá, tá voando Muito bem Eu vou dar uma pausa aqui, galera Só pra eu descer aqui Porque não tem aproveito nenhum, né? Aí eu vou mostrar ela lá de baixo Pra vocês verem como que ela fica aqui em cima Ali embaixo tem dois tanques, né? Dois tanques Quando tiver o tempo das chuvas Eu vou voltar aqui pra você Pra a gente comparar aí Essa época com a outra Já tá esfriando Já tá bastante frio já, galera Já tá bastante frio Aqui a região nossa Tá fazendo frio agora Tava quente agora há pouco Já tá Já esfriou Agora já dá pra ir embora Tranquilamente Que maravilha, né, gente? É a natureza Muito bem Continuar aqui Mostrar pra vocês ali, ó Depois de dar um rola ali Levou um rola A gente continua por aqui E a filhada se diverte Valeu, gente Esses vídeos eu vou postar aí Pra vocês ficarem vendo como que é Essa aventura aqui Que a gente faz Tá bom? Se inscreva aí Deixa o like no vídeo Bora pra outro vídeo Daqui a pouco A gente tá mostrando pra vocês aí Logo mais Tchau